Ah, 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 salve, salve, família, ah, é hora do outro lado, tô aqui com meus pais, tá ligado? Aqui no estúdio Golden Red, água e loucão, botei na tatu, merda, hein? Como que vamos, hein? Hã, hã, malucado dessa meia-meia, com o meu celular, tá potente, na garupa, o rabetão, na viela, a grau, o coxete, é que eu tenho dó e o bruninho levou de mete, que na vida me arrabeita, e na saraveira quente, que na vida me arrabeita, e na saraveira quente, tá feliz, hein? No pião, passei lá na favela, chamaia no Tundão, rega e eu fico puxado, e quem não viu, não vê mais não, na traseira do meu navão, em cima do pisca-leta, e pro nível ela joga o rabetão Daquele jeito, mó satisfação, cachorro, pega a fita, hein? Ó, hoje tem bala e de quebra, deu um salve nos pós, essa quer zica que é de fechar Fomos na adega, já lançamos uma jack, porque hoje eu quero embrasar, você lembra daquela Vindo aqui nas antigas comigo, não precisa ficar, hoje eu vou comer ela Liga, enche o saco, falando o que quer me dar Vou comer, meter o pé, é assim que é Nas antigas tu não me queria, hoje o aliquite não quer Vou comer, meter o pé, é assim que é Nas antigas tu não me queria, hoje é nós que não quer